Olá pessoal, tudo certinho? Estou eu aqui de volta para mais um vídeo do meu canal. Eu tinha já antecipado no Facebook e também pessoalmente para algumas pessoas que esse canal é apenas para manter uma forma de contato com vocês em virtude do meu trabalho e também para antecipar algumas coisas de meus projetos futuros na área de literatura. Mas também falar um pouco dos meus trabalhos já desenvolvidos em crítica musical e um pouco através das playlists que eu vou montar ao longo do tempo de alguns CDs, alguns filmes, alguns livros que tenham uma relação mais direta com os trabalhos que eu também venho desenvolvendo. Então hoje vou falar de um livro que não é meu, nem aqui também é uma pretensão de virar um canal de literatura no YouTube. Isso já tem pessoas que conseguem fazer com muito mais competência que eu. Mas é um livro que tem muito a ver com o desenvolvimento do meu próprio estilo pessoal como autor e também está dentre aqueles cuja temática eu aprecio bastante, que de modo geral são livros de José Saramago. Mas eu escolhi falar para vocês do mais recente deles, que é A Viagem do Elefante, dos mais recentes, dos que eu li. Já tive a oportunidade de ler bastantes livros de Saramago e esse aqui foi interessante porque era um que eu tinha curiosidade de passar à vista nele. não é um romance em estilo convencional, não tem trama, não tem desenvolvimento de conflitos, não tem cenas de guerra, de sexo, de morte, enfim. Mas ele é genial a partir do momento em que você tem um fato real. No caso desse fato foi um elefante presenteado, um elefante que foi presenteado por um rei de Portugal a um imperador austríaco, creio que na época da União Ibérica. E só existe o relato de que houve esse ato de presentear, um monarca presentear o outro. Mas não se tem nenhuma comprovação histórica de como se deu o trajeto desse elefante de Lisboa até Viena. Então a grande sacada de Saramago, esse livro aqui, A Viagem do Elefante, foi imaginar uma narrativa da viagem desse elefante desde Lisboa, passando por Castelo Rodrigo, já no finalzinho de Portugal, na, acho que é a região dos Traz dos Montes, até chegar em Valladolid, na Espanha, depois até Girona, que é perto de Barcelona, cruzando de barco mediterrâneo, evitando o território francês, até chegar em Gênova, de Gênova passar para algumas cidades do norte da Itália, como Milão, Pádua, Verona, e cruzando os Alpes até chegar em Innsbruck, na região do Tirol austríaco. E por fim, dando seguimento à viagem por Salzburg e, finalmente, Viena. Então, uma grande sacada de Saramago foi imaginar como poderia ter sido essa viagem, a do elefante, chamado de Salomão, e do seu cuidador, né? Esse cuidador de elefante tem um nome na língua portuguesa, que acho que muita gente não sabia antes desse livro, que é Cornaca. Ou seja, aquela pessoa que está ali, montada em cima do elefante, adestrando o elefante, ela se chama Cornaca. E o Cornaca, que veio junto com o elefante, originalmente da Índia até Lisboa, chamado Sugro, ele é quem vai dialogando com os personagens ao longo do romance até o final de sua trajetória. E no final do livro tem um resumo do que é que veio acontecer na realidade, um pouco dos relatos que existem, estão resumidos em duas páginas. E, enfim, se é para eu recomendar um livro, eu poderia recomendar outros tantos de Saramago. Poderia comentar aqui sobre grandes bestsellers dele, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, o ensaio sobre a cegueira, todos os nomes, o conto da ilha desconhecida, a jangada de pedra, e o ensaio sobre a lucidez também foi um dos que eu li. Esse já foi junto com a viagem do elefante. Eu tive uma retomada de Saramago, eu li 20 anos atrás a maior parte dos romances que eu disse, e voltei a ler ano passado, ensaio sobre a lucidez e a viagem do elefante. Então, pessoal, é basicamente isso. É uma história criada em cima de uma fictícia viagem, de um elefante real e de seu Cornaca, de seu cuidador, de Lisboa até Viena, na Áustria. Vale muito para você mergulhar naquele estilo crítico, mordaz, pessimista, mas sempre com uma fé na resolução das coisas por parte do próprio ser humano, como era típica do estilo de Saramago. Então, é isso, gente. Obrigadão e até o próximo vídeo. Obrigado.